Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que se recicla uma luz, uma luminária de emergência, que nem essa daqui, que é uma dessas chinesas aí que a gente compra na loja e o que acontece é que a gente deixa ligado direto na tomada, quando acaba a força ela acende. Só que o que acontece também é o seguinte, ela tem uma bateria aqui dentro que não é bom jogar no lixo. Em alguns modelos existe aqui um compartimento em que a gente abre e tira a bateria. Nesse modelo temos que desparafusar seis parafusos para ter acesso ao conteúdo que existe dentro. E depois o que vamos fazer é tirar essa bateria que tem aqui dentro e colocar uma outra e vocês vão ver que o aparelho ainda continuou funcionando. Então vamos começar. Esse tipo de aparelho vem com esse cabo aqui, esse é o cabo que fica ligado na tomada. Você pode jogar fora ou guardar para uma outra função. Na verdade o que nós vamos fazer aqui, nós vamos reciclar a lanterna, dar uma nova finalidade para ela. Mas você pode tanto comprar uma bateria nova ou fazer o que eu vou fazer aqui, colocar uma nova bateria ou pilha se quiser. Só que se for colocar pilha não pode ligar na tomada. aqui está. Essa é a parte interna. Vou tentar tirar aqui só. Aqui tem uma placa, essa placa ela é responsável por transformar a energia da rede doméstica em uma tensão, que permite recarregar a bateria. Essa placa ela está presa por dois parafusos. Nós já soltamos o parafuso e aqui está o sistema completo. A bateria da qual eu falei, ela está soldada aqui em dois fios. Essa bateria ela não funciona mais. Aqui está a placa e aqui está uma tomada, um conector que vai nesse fio aqui. E aqui dá para ver a entrada dos dois fios que vão para a placa de LED, lâmpadas LED que existe aqui. Então, para a nossa lanterna nós não vamos precisar de nada disso. Isso aqui pode arrancar e jogar no lixo apropriado. Isso aqui não vai precisar mais. Você pode guardar aí para um aparelho que você queira utilizar depois. E aqui também nós vamos tirar os dois fios que importam. Você pode tirar com esse. Você pode tirar com alicate e eu estou tirando da minha forma. Os fios deles são muito finos, então dá para tirar dessa forma que eu estou fazendo aqui. Basicamente, chacoalhar um pouquinho até a solda ceder. Pronto. Aqui tem um LED interruptor que dá para reutilizar em outra coisa depois. Na verdade, vários componentes. Muito bem. E agora nós vamos precisar de outros dois componentes que é uma bateria de 9 volts e esse conector aqui da bateria de 9 volts que já vem com as pontas desencapadas. Só para fazer um teste, vou tentar achar aqui o positivo e o negativo. Essa placa. E aí E aí E aí E aí Aqui está Nós vemos que As lâmpadas Elas se acendem normalmente Às vezes a gente tem um aparelho Como esse aqui Minha mãe Acabou a luz Alguns dias atrás Ela julgou que o aparelho já estava quebrado E na verdade Ele funciona perfeitamente Você pode ir para a loja E procurar Uma outra bateria dessas Essa daqui não tem nenhuma designação escrita De tensão Da tensão da bateria Mas a maioria já vem com o nome de fabricante E você pode até procurar Para comprar O problema é o seguinte Uma bateria dessa A bolsa Você vai encontrar entre 15 e 20 reais Pelo que eu encontrei na internet Não busquei muito Se você comprar em lote Talvez você encontre Consega fazer um custo unitário mais barato Mas também para consertar um item desse aqui Não compensa Um desse daqui É possível encontrar por 19 reais No supermercado Você vai ter que fazer um trabalho de solda Ou você desencapa essas duas pontas E conecta Ou você solda diretamente aqui Certo? Ou se preferir ainda Você aumenta um buraco Ou usa esse buraco aqui Que era do interruptor Esse buraco aqui E coloca um interruptor Aí você pode ligar e desligar Vai precisar usar Sei lá Um acampamento Quando acabar a luz de casa Ele não vai acender automaticamente Dessa forma Porém Você vai ter O mais importante A bateria Dar a destinação correta Para ela E Essa parte aqui Que ia ser jogada no lixo Você vai estar reutilizando Bom pessoal É isso Como reciclar Uma Luminária de emergência Antes de terminar Eu só gostaria de mostrar Para vocês aqui Uma que eu Já tinha Feito exatamente a mesma coisa Essa daqui Tinha um compartimento Da bateria Aquela outra não tinha Coloquei aqui Quatro pilhas Aí você pode até Procurar outro Soquete de pilha Porque esse aqui Não encaixou direito Ele fica um pouco estufado Aqui tinha o O botão liga e desliga Tinha a entrada de energia E uma lâmpada LED Tinha retirado Porque ela fazia parte da placa E coloquei um botão De liga e desliga Então aquelas quatro pilhas Elas ainda alimentam Essa placa E funciona Normalmente Então ao invés de jogar isso fora Você pode enciclar Bom pessoal Muito obrigado Faça um bom proveito Até mais E aí E aí Obrigado.